E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sei que eu estou sumida aqui um pouco do canal, mas é que eu postei vídeo aquela semana toda e, gente, é trabalhoso editar, enfim, eu narro alguma das partes, mas agora que já tá tudo ajeitado, já tudo se ajeitando, eu vou conseguir, né, trazer mais vídeo pra vocês, rotina, enfim, tudo, limpeza, que eu sei que vocês gostam, coisas do aniversário da Helena, vou mostrar tudo pra vocês aí nos vídeos. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que mudou, né, aqui, o que a gente tá fazendo, né, pra melhorar aí e o que tava precisando realmente, né, que era o que a gente ia fazer mesmo estando morando aqui. Vocês entenderam, né? Mesmo morando aqui a gente tinha que fazer algumas coisas. Olha, eu grávido, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, o Pedro ligou a luz aqui. O moço dos armários planejados também já tá dando a organizada aqui, aí a gente vai conseguir organizar, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mesmo o que mudou, tem bastante coisinha, tanto a área aqui do fundo, gente, que mudou praticamente muita coisa, né, aí eu vou mostrar pra vocês, vamos ver. E, gente, uma das coisas que mudaram aqui foi o box, né, do nosso banheiro que ele fez a instalação, tanto que ele fez agora, ainda eu vou limpar, né, tava até a cola dele ali, valeu na cola, né, acho que é silicone, que é pra água não passar ali nos ralinhos, nos... Ai, gente, nos espacinhos ali. Enfim, esse box aqui a gente colocou ele por cima ali, né, da banheira, porque não há necessidade, né, gente, é só comer mais espaço e ele ficou um tamanho muito bom, eu e o Pedro já tomamos banho junto ali, aí depois eu vou limpar, né, porque, ó, tá bem sujinho, que o moço fez a instalação, mas a gente gostou bastante, né, do jeito que ficou, vou mostrar aqui pra vocês por dentro. Olha como tá limpo, né, gente? Muito sujo. Mas, olha, ele ficou por cima ali da banheira e esse lado aqui abre também, ó, pra ter mais espaço ali pra passar. Pra passar não, né, sei lá. Mas ele abre também e o chuveiro ficou lá em cima. O cara já ligou também, fez a ligação elétrica, né, porque a gente tava sem chuveiro de água quente. Meu Deus, pensa no caos. E assim, essa água daqui, gente, é gelada. Até a água da piscina é gelada, vocês crêem? Eu não sei porque tá em período de chuva, né, mas tá tudo água gelada. E eu não gosto de água gelada, eu prefiro água quentinha. Enfim, assim ficou o nosso box e ele também fez o box da Helena, eu vou mostrar depois pra vocês, ó. Ficou bem lindão, eu gostei bastante. E era uma das coisas que estavam me incomodando, né, que era tomar banho e voar água pra todo lado. Nossa, péssimo, gente, não ter o box. Então, isso foi uma das coisas que eu tava precisando muito. E aí, ele fez também a porta ali do closet de vidro, né. O closet tá essa bagunça porque também não temos armários nele. O moço também vai vir já começar a instalar e a gente consegue organizar nossas roupas, por isso que tá tudo jogado aí, porque a gente vai caçar uma coisa, gente, pra achar. Mas ele fez a porta ali. E aqui tá o do banheiro da Helena, já coloquei até uns adesivinhos ali. Só por enquanto, porque ainda falta terminar a obra daí, né, que é passar a massa, forrar, né, tudo. E aí eu vou colocar o exaustor, né, que aí você não precisa de janela no banheiro quando tem o exaustor, porque ele traz uma ventilação natural. Mas esse banheiro ainda falta bastante coisa pra fazer. E até o tipo de água quente ainda não tem, tá, gente? A antiga dona, não sei, ela não usava chuveiro de água quente. Então, a gente vai fazer todas essas mudanças aí no banheirinho das meninas, tá? Mas por enquanto tá assim, lá com o box. E ali fora, o Pedro e o meu pai, eles estavam, né, passando massa. Olha como tá tudo branco, gente. Eu nem filmei pra vocês no início, porque eu não gosto de ficar na poeira dessa massa. Não sei explicar. Nossa, é muito horrível pra limpar essas coisas. Mas a gente conseguiu, né? Meu pai tava terminando ali de pintar a casa. Esse vai ser o tom da casa, branco e cinza. E os muros cinza ali também. Enfim, tudo cinzinho. Eu gostei da cor, porque é uma cor mais escura, né, que não suja tanto. E, gente, olha a minha espreguiçadeira ali, que bonitinha. Aí o Pedro tava cortando ali também o pé de limão, porque ele não vai, dá pra ficar aí, ele vai atrapalhar, né? E tanto ali a área, né, da gente passar, enfim, não vai dar certo. Então, o Pedro vai tirar. E ele tava terminando ali de pintar ele e o meu pai. Aquele muro ali é gigante, né, gente? Aí faltam as pedrinhas ali do coqueiro, falta grama, faltam as plantas, falta bastante coisa, mas isso a gente vai fazer depois, né, que a gente terminar a parte da pintura, que o meu pai e o Pedro tá fazendo. E, gente, eles pintaram tudo bonitinho, ficou muito lindo, eu amei. A casa ali, ó, já é outra casa, né? Dá até orgulho de ver, gente, essa casa. Olha essa piscina aqui, azulzinha. O cara vem toda semana fazer a limpeza dela. É uma delícia de tomar banho, gente, porque a água daí não é quentona, é geladinha, né, e Cuiabá é muito quente. Aqui, ó, a cascata ligada, a gente liga ela, né, às vezes. Às vezes ligamos aquelas luzes ali também do muro. E a gente vai colocar esse espelho ali também na pia, né, do banheiro. Vou mostrar ali pra vocês, porque tá tudo uma bagunça. Ai, ai, quanto mais a gente arrumar, mais bagunça tem. Mas vocês viram, né, que eu e o Pedro já tinha limpado ali, já tá assim de novo. Ai, gente, é triste, né, mas tem que... Eu erguei a cabeça sem limpar. Tá. O moço colocou o ventilador ali também, que a gente decidiu colocar o ventilador pra ventilar. E colocou as LEDs ali, na verdade não é LED, né, é um lustres. Colocou os lustres, vai ter as cadeirinhas ali também, vai ter o armário. Esse espaço gourmet vai ficar muito bonitinho. E o cara do mármore ainda não veio, porque, nossa, gente, ele é tão enrolado, ainda faltam ali as pedras que ele não trouxe. Ele falou que vai vir amanhã. Se ele não vir amanhã, o Pedro vai lá, porque, nossa, ele tá muito enrolado. E a gente quer terminar, né, logo essa parte do fundo aí. E por isso que eles já estavam ali passando massa e pintando. E ficou assim, gente. Ainda falta limpar, né, tudo isso aí. Mas a gente colocou ali o espelho. Uma plantinha ali só pra dar um ar de... sei lá, bonitinho. Mas ficou assim essa parte aí. A gente vai colocar também o móvel ali, depois vai limpar tudo isso, tá, gente? O moço do armário, pela gente, já tava começando a trazer ali os armários. Essas cadeirinhas eu comprei pra colocar aí na bancada, né, pra ter mais cadeiras, porque vai que a gente chama mais pessoas. Mas eu vou comprar uma mesa de madeira pra colocar ali naquele espaço. Já até pesquisei ela, é bem bonitinha. Então, tava ficando assim. O Pedro limpou só essa parte aí, gente, da churrasqueira. O fogão também vai ficar aqui, esse aí, porque eu decidi trocar o meu da cozinha. Ah, que ele desliza muito a panela, esse aí, gente. E ali, tava aquela lopsita do Pedro, que vive mais dentro de casa do que tudo. É, o Pedro solta ela dentro de casa, a gente caga tudo. Mas tudo bem, porque ainda não temos uma gaiola grande, a gente deixa ela dentro de casa mesmo. Aí, quando a gente tá lá no fundo, a gente leva ela pra lá. Aqui, o Pedro tava limpando essas cadeiras, porque choveu. Essas cadeiras aqui, gente, elas são de área externa mesmo, tá? É pra ficar no sol, ela é pra ficar na chuva. Ela é feita pra isso, realmente. A cadeirinha da Helena tava aqui, porque eu lavei ela, né? Que ela come. E, gente, tem que viver com repelente, porque grávida, nossa, morro de medo do mosquito me morder. Mas, fazer o quê? Aí, eu também tava pintando esse vaso aí. Decidi ficar com esse vaso e com essa planta, porque, gente, ela é uma planta que não morre por nada. Porque ela ficou aí desde o começo da obra e não morreu. A planta tá assim, ó, sã e salva. Então, eu decidi repaginar ali o vasinho dela e procurar um lugar pra colocar ela, né? Ela é, assim, autona. Então, eu vou ver um lugar ali na área gourmet pra colocar ela pra ficar bonita. Se vocês quiserem dar uma dica também de onde eu posso colocar ela, porque ela é uma sobrevivente. Aqui no banheiro tá todos os materiais que a gente tá utilizando. Ainda falta passar massa nele, né? E pintar. Mas, meu pai e o Pedro vão fazer isso depois que terminar de usar, né? Um pouco dessas massas e a gente vai levar pra casa do meu pai. É, o Pedro também, ele lavou essa porta aí. Deu uma lavadinha, né, gente, básica, só pra não ficar tão suja. Que ela tava suja pra burro. Aí, ele deu uma lavadinha só pra ficar mais ou menos. Então, assim que tava a área do fundo. O Pedro vai montar agora aqui a cristalheira. Lá que eu comprei pra colocar as taças, os copos, enfim. Esse aqui eu comprei na Shopping, tá, gente? Tem pra interesse. Chegando aqui, minha cristalheira. Aqui o gato montou. O Pedro tá dando as retocas ali. Ele colocou aqui, né, onde que eu pedi. Por enquanto, vai ficar aqui. Se eu mudar de ideia, eu mudo ela de lugar. Mas, por enquanto, vai ter aqui. Talvez eu bote ela lá, mas... Olha como tá a bagunça, então. Aí, eu já vou colocar esse aqui aqui dentro. Lá dentro. Que é o meu joguinho, né? E assim ficou a cristalheira. Ainda não terminei de comprar as coisas. Eu só comprei esse jogo aqui, ó. De americano, né? Pra colocar... Compor a mesa. Comprei essa boleira ali também, porque eu amo comprar bolo. Eu amo comer bolo. Então, eu comprei ela e os meus pratos ali, né? Coloquei aqui. Daquele kitzinho. E falta comprar as taças, né? Aí, depois eu vou ir junto com vocês comprar. Mas, até então, ela tá assim. Bem básica, né? E cheia de bagunça do lado, gente. Muita bagunça. Depois eu vou ir com vocês comprar, né? Umas coisinhas pra casa. Quando tiver montado também o armário lá planejado. Pra ficar tudo bonitinho, né? Quanto mais eu falo, tipo, vai acabar, gente. É muita coisa pra organizar. É muita coisa. Mas, tudo bem, né? O lado positivo é que estamos na nossa casinha aí própria. E eu vou estar atualizando vocês sempre aí, né? Das coisas que forem mudando. E também, né? Dos armários, né? Porque, gente, a única coisa mesmo que falta, assim, pra me terminar de arrumar essa casa são os armários, né? Porque não tem onde guardar as coisas. A gente não tá nem cozinhando aqui. Pronto. A gente não tá nem cozinhando aqui porque não tinha os armários, não tinha como a gente fazer compra, né? É aquela comprona pra fazer comida. Então, a gente só comprava coisa mesmo de geladeira e coisas fáceis de fazer. Mas vai dar certo. Logo termina. Aí eu venho mostrar tudo pra vocês. Então, já deixa o like, se inscrevam. Me sigam lá no meu Instagram pra acompanhar tudo aí em primeira mão. E obrigado por assistir. Até o vídeo de amanhã, gente. Eu vou tentar postar o vídeo amanhã também. Tchau, tchau.